Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha, a nossa aulinha de história hoje está na página 251 até a página 253. O título da nossa história hoje, do nosso conteúdo de história é o Brasil republicano. Criança, o principal compromisso do governo republicano, nesse momento aqui, era o que? Era elaborar uma constituição, uma nova constituição para o nosso país, né? Por quê? Para que o país pudesse realizar eleições para presidente. A primeira constituição republicana, ela foi aprovada em 1891. Nela, foi extinto o poder moderador, né? E manteve a separação entre os três poderes da república. Quais são os três poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, o presidente da república, ele deveria ser eleito pelo voto direto, né? Porém, apenas homens alfabetizados, maiores de 21 anos, podiam votar. Nesse período aqui, crianças, mulheres não tinham direito ao voto, certinho? Aqui, mais embaixo, um pouquinho, nós temos o quê? O predomínio de São Paulo e Minas Gerais, que ficou conhecido como a política do café com leite. Mas o que foi isso, Tia Cátia? Ó, esse período, ele durou cerca de 35 anos, né? Após a proclamação da república. Durante a primeira república, São Paulo era o maior produtor de café do país. E Minas Gerais era o maior produtor de café também, mas porém, de laticínios também, né? Do leite. E a aliança entre esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais, ficou conhecido como a república do café com leite. Nesse período, vigorou a chamada política do café com leite, né? Que era o quê? Era uma aliança, né? Entre os dois estados, São Paulo e Minas Gerais, para dominar a política brasileira. O objetivo era esse, dominar a política brasileira. Então, São Paulo de um lado, Minas Gerais de um outro, fizeram a aliança, né? Para conseguir dominar a política do Brasil. Dessa maneira, a dominação da política, né? Desses dois estados, garantiu que o governo federal concedesse privilégios aos cafeicultores, sem levar em conta outros grupos. Ou seja, com essa aliança, né? Com esse domínio na política, eles conseguiam ter privilégios, né? Privilégios para quem? Para os cafeicultores, que eram os grandes fazendeiros, que eram as pessoas que detinham do poder econômico do país, certinho? Aqui na outra página, né? Que eu estou agora aqui com o livrinho aqui, fala sobre o poder dos coronéis. Quem eram os coronéis, né? Os coronéis, né? Eram grandes proprietários rurais do país, né? Eles exerciam muito poder sobre a política local. E o que que eles faziam? Eles controlavam a população de modo geral, crianças. Principalmente por meio da violência. Por quê? Porque eles mantinham no seu poder muitos homens armados, né? Que eram os jagunços. E esses jagunços perseguiam, né? Intimidavam as pessoas que não acatassem as ordens dos coronéis, certinho? Além disso, os coronéis também, eles faziam favores para a população, né? Para as pessoas mais pobres. Porém, eles cobravam por esses favores, né? Mais tarde, eles cobravam obediência dessas pessoas e conseguiam ameaçar para que fizessem tudo como eles quisessem. No próximo capítulozinho de vocês, vem falando sobre o voto de cabresto. No próximo tópico. O que que era o voto de cabresto, crianças? Com o objetivo de se manter no poder, os políticos da Primeira República faziam aliança com os coronéis. Nesse período, o voto, crianças, no Brasil, ele não era secreto como é hoje. Hoje, a gente escolhe também os nossos governantes através do voto. Porém, o voto é secreto. Ninguém precisa saber em quem você votou. Você vai lá no dia da eleição, tem uma cabine eleitoral, ninguém precisa ficar olhando em quem você está votando, certinho? O voto não é aberto. Nessa época aqui, o voto, ele não era secreto, tá? E aí, o que que acontecia? Os eleitores sofriam repressão por parte dos candidatos, né? Esses candidatos, eles eram indicados pelos coronéis. Ou seja, os coronéis faziam favor para a população, mais tarde cobrava que a população votasse no seu candidato. No candidato que ele quisesse que fosse eleito, tá bom? Então, esse tipo de ameaça, né, de compra de voto, porque é comprar, eu faço um favor para você, mais tarde eu te cobro, olha, você vai me pagar aquele favor que eu fiz votando na pessoa que eu quero. E essas pessoas tinham como saber se aquele cidadão votou ou não naquele candidato, porque o voto não era secreto. Então, crianças, sofri uma ameaça, né? Era um voto ameaçador. As eleições tinham muitas fraudes eleitorais por conta que o voto era dessa forma, né? Então, esse tipo de voto ficou conhecido como voto do cabresto. Cabresto por quê? Porque, ó, você vai votar em fulano, do jeito que eu quero, e você não tem outra escolha, tá? Era assim que acontecia. Temos duas questões na página 252, 1 e 2, que eu quero que vocês façam no caderno, e temos duas questõezinhas também, letra A e B na página 253, que eu gostaria que vocês também fizessem no caderno. E também que vocês refletissem sobre o texto cidadania no dia a dia, votando com autonomia, né? Porque hoje o voto é secreto, nós temos autonomia para escolher nossos representantes, né? Nós não temos por que ser ameaçados de votar em quem alguém quer, nós temos o direito de escolher, né? E é aquela questão, valorizar o nosso voto, né? Crianças, não vender o nosso voto por qualquer coisa, por trocar por qualquer oferta, porque o nosso voto é muito importante. É a arma que nós temos, né? Para escolher os nossos representantes, e cobrar desses representantes, depois, né? Cobrar ações em benefícios da população. Então, por isso, a importância do nosso voto com consciência, né? Votar consciente do que estamos fazendo. Certinho, crianças? Vamos fazer atividadezinha no caderno, beleza?